Uma escolinha que ensina futebol para crianças carentes é uma das instituições que vai ser beneficiada com o Projeto Natal pra Todos. A Camila Rodrigues foi até lá para mostrar como funciona o projeto. Menino e bola, combinação perfeita para um jogo disputado, né? E ó, não tem nada de brincadeira aqui não, viu? Existe técnica. Correr, diblar, fazer caneta, cruzar. Você faz estudo? Sim. Manda um bem demais em campo, ou às vezes nem tanto. E é craque? Mais ou menos. Se é só uma brincadeira ou é pensando na profissão do futuro, o foco aqui é todos se sentirem importantes. Querendo ficar no mundo da bola... Eu quero ser jogador de futebol. Por quê? Porque ganho dinheiro e eu vou ter meu hobby como minha vida, minha paixão, sabe? Ou no mundo jurídico? Juiz de tribunal. Ah, por quê? Porque eu gosto de advocacia. É? E o futebol? É só um hobby. Essas crianças fazem parte da ONG Mais Ação, que atua na região sudoeste de Goiânia, que oferece escolinha de futebol totalmente de graça e atendimento às famílias em vulnerabilidade social. O projeto é totalmente gratuito. A gente uniformiza essas crianças, leva eles para o campeonato. Mas a intenção não é só formar jogador de futebol. A gente gosta de passar valores sociais, né? A gente ensina ética, trabalha em equipe. Há muita questão para ela aprender a perder também. Isso faz parte do jogo, né? E por conta disso, nós trabalhamos o vínculo, a criação de vínculo comunitário e familiar. Porque daí a família também é trazida para dentro do projeto, onde a gente faz avaliações periódicas dessas crianças e passamos para os pais. Um projeto que promove a inclusão e integração em uma transformação de vida. Ele já saiu daqui já fundamentado para os clubes. Daqui já saiu muitos jogadores de futebol para o Grêmio, para o Bahia, para o Goiás e para o Desportivo Brasil. O projeto existe há 15 anos e já atendeu quase 8 mil crianças. A ONG recebe as doações do Natal para Todos e é apadrinhada pela Unimed. Essa campanha é da Record TV Goiás e visa justamente ajudar essas famílias em vulnerabilidade social. Essa ação que vocês estão executando para nós é de grande valia, porque nós trabalhamos com famílias carentes. Então, assim, alimento, final de ano, Natal, a gente vai com certeza conseguir fazer um Natal mais feliz por conta da colaboração de vocês. E você pode fazer a alegria dessas crianças nesse Natal, doando alimentos. A campanha segue até o dia 8 de dezembro. Você pode entregar suas doações na sede da Record TV Goiás e nas unidades da Unimed em Goiânia. Colocar alimento na mesa de quem não tem. Esse é o grande objetivo. O João é um exemplo do quanto a comida faz diferença. Eu gosto daqui porque eu ganho lanche e a minha posição é de zagueiro. Por que? Como assim você ganha lanche? Você gosta de comer? Eu gosto, tia. Eu amo comer. É mais felicidade e esperança para a família inteira. Muitas mães aqui são carentes e não têm condições mesmo. Então, esse projeto ajuda demais. Eu hoje falo que é gratidão esse projeto aqui. A ONG, né, que é uma coisa que foi importante para a família, porque foi muito bom. Contribua e faça parte de um... Natal, Natal! Natal! E nas redes sociais da Record TV Goiás você encontra também os demais locais onde você pode deixar a sua contribuição e fazer parte dessa grande campanha Natal para Todos.